Voltamos novamente ao vivo aqui do Centro de Convivência Comunitária do Passo Municipal Daqui um pouco começa a cerimônia de achiamento das bandeiras nesse 7 de setembro Que hoje comemora a liberdade, mas uma liberdade diferente Não aquela de 1822, mas aquela do regime republicano Aquela dos partidos, aquela do povo brasileiro E aquela que quer a permanência da democracia, né Ligiane? Somos realmente um país independente? Podemos comemorar essa independência? Independente dos grilhões de Portugal, lá da época de 1822, sim Mas o conceito de independência e de liberdade são outros Eu acho que ninguém é independente de ninguém Todos nós dependemos de alguma forma ou de outra De alguém ou de um país, enfim Mas eu acho que o Brasil hoje atravessa um contexto até perigoso Mas o povo desse país é maior do que isso Maior do que conceitos de direita e esquerda E por isso eu acredito, sou otimista E eu tenho muita fé de que esse país vai entrar nos eixos Vai tomar um certo juízo, né? Principalmente por parte dos seus líderes E a gente vai encontrar o ideal nunca Porque aí já é utopia querer, né? Por mais que existam países hoje no mundo Que já são de primeiro mundo Financeiramente independentes Mas ainda eles também são dependentes de alguma forma Até de nós Um país que não tem lá grandes recursos, né? Mas eu acho sim que a gente vai dar a volta por cima E encontrar o nosso rumo E hoje o que esperar desse 7 de setembro na cidade de Maringá? Não, o Maringá é um povo ordeiro Voluntário, né? Solidário Eu acho que vai dar tudo certo, né? Aqui na Catedral vem um pessoal Lá no Will Davis, o outro pessoal Vão estar separados Mas mesmo se estivessem até juntos Eu acho que Maringá sempre foi exemplo de civilidade E a gente vai provar isso hoje Que nós somos um povo civilizado Obrigado, Edson Vamos lá daqui um pouquinho Então começa a cerimônia Vamos ouvir também o presidente da Câmara Mário Rossocala Bom, então daqui uns minutos Começa essa cerimônia do achiamento aqui das bandeiras Presidente Mário Rossocala Presidente, 7 de setembro Dia da Independência do Brasil Mas somos realmente independentes? Olha, lamentavelmente É difícil a gente dizer isso Mas nós estamos em um momento Uma época muito difícil Uma situação muito difícil E eu diria hoje Que infelizmente Nós não estamos vivendo uma democracia plena Como a gente gostaria Mas eu espero sinceramente Que a partir desta data O dia da independência Mais uma vez Que nós estamos comemorando Nós tenhamos um desfecho diferente Lá em Brasília O que vai ocorrer Porque hoje Está havendo muita interferência nos poderes Um poder está mandando no outro Interferência no poder E isso é muito lamentável Então eu fico muito triste Vendo essa situação Que o país está atravessando Mas sinceramente nós esperamos Que as coisas mudem A partir do dia de hoje Mas não é mais tempo De voltar ao passado Não é mais tempo De falar em ditadura De regime militar É tempo de reforçar a democracia E de reforçar os poderes Do nosso Desse formato de governo Republicano que a gente tem Com certeza Eu jamais gostaria De retrocesso Não pode haver retrocesso Ditadura militar Mas acho que tem que haver Qualquer tipo de mudança Para que Nós temos três poderes Poderes legislativos Poderes judiciários Poderes executivos Só que tem que deixar O legislativo Legislar O executivo Executar E o judiciário Cumprir Fazer cumprir As leis existentes No país Então infelizmente Não está havendo Essa harmonia Entre poderes Então a nossa Constituição Diz que Os poderes Têm que ser Harmônicos E independentes Só que a gente Não está vendo Essa situação Mas nós esperamos Que haja Essa mudança Doravante E hoje Maringá Se divide Um pouco Teremos Duas manifestações Uma contra o governo E uma a favor Do governo Eu gostaria Que o senhor Deixasse uma mensagem A população De Maringá Para esse 7 de setembro Eu penso Que essa situação De haver Essa divisão Logicamente Os prós E os favores Isso é normal Isso numa disputa Municipal Por exemplo Tem as suas preferências Que a gente Tem que respeitar Agora O que a gente Tem que entender As pessoas Que dirigem A nossa nação Que estão lá Em Brasília É que tem que ter Mais harmonia Entre eles Ter mais diálogo Entre eles Porque nós Atravessamos uma situação Tão difícil Com essa questão Da pandemia E o que a gente Está vendo hoje Parece que tem um lado Que está torcendo Que quanto pior É melhor Quanto mais gente Morrer É melhor Então isso é Muito lamentável E do outro lado Também há uma Teimosia muito grande Então nós gostaríamos Que houvesse Um diálogo Entre o presidente Da república Poder judiciário STF Governadores Para que unissem As forças No sentido De a gente Atravessar Essa situação Difícil Para que nós Possamos As cabeças pensantes Lá em cima Pensassem Em união Para que nós Possamos salvar Mais vida Nesse momento difícil Muito obrigada Presidente Bom e portanto Nós ouvimos aí Representante Do executivo Hoje o prefeito De Maringá Representado Pelo vice-prefeito Edmo Escabora Bom dia E o legislativo Representado Pelo presidente Da casa Vereador Mário Rossocava Vai começar Daqui um pouquinho Então Essa cerimônia Do hasteamento Das bandeiras Se for o mais Ele está ali Está aqui Vai e vê Bom A gente está tentando Também Conversar Com os representantes Com o representante Da polícia militar Já que hoje Nós teremos Essa manifestação Aqui Essas manifestações Na cidade Bom dia Tenente Dia muito importante Para nós Mas que nós temos Temos que viver Com serenidade Porque tudo aquilo Que a gente conquistou Precisa ser mantido A democracia É um bem Importante E a polícia militar Hoje tem um trabalho Bastante importante Bastante importante Que é aquela de manter Está muito importante Para nós brasileiros Porque nos lembra Sempre da nossa independência Onde o povo brasileiro Já cansado De estar subjugado Por outro governo Quis ter o seu próprio governo Então Isso foi uma luta De muitos brasileiros Valorosos E a cada dia Nós temos que lutar Por isso E no momento atual Nós conclamamos Aos cidadãos Que se mantenham Com o pensamento Correto Na racionalidade Se manifestem Porque assim É que é feita a democracia Nós vamos estar nas ruas Para garantir o direito A manifestação De forma ordeira Sem armas Sem violência O que a gente tem visto Em Maringá Graças a Deus Então Nós imaginamos Que teremos aí Manifestações Cada um expondo O seu lado E nós vamos ajudar Para que isso aconteça De forma pacífica Bem, intendente Muito obrigado Bom trabalho para o senhor Dia especial Para a polícia militar Também Nós estamos falando De um dia Do patrano Também Da polícia Sim Nós cultivamos muito Esses valores militares E para nós É muito caro A luta Pela nossa independência Desejamos A todas as famílias Os amigos Que nos acompanham Um bom feriado E que Deus nos abençoe Muito obrigado Obrigado Então Você viu aí As entrevistas Faltou ouvir Aqui o poder judiciário Não vejo Nenhum representante Do poder judiciário Aqui Mas Ouvimos Representantes Importantes Creio que agora Chegou O reitor Da Universidade Estadual De Maringá Júlio Damasceno Vamos ouvir também Porque é uma voz Importante Da nossa cidade Você está acompanhando Ao vivo Aqui em O Flato Maringá A Momentos que precedem A realização Da cerimônia Da cerimônia De achiamento Reitor da UEM Então Júlio Damasceno Reitor da UEM Universidade Estadual De Maringá Podemos comemorar Para um Brasil Hoje Em um país Melhor o mundo Maduros Maduros Ganhamos maturidade Presidente da Câmara E considera todos Sem distinção Professor Professor Doutor Júlio Damasceno Reitor da UEM Então tá Vai começar Nesse exato momento O achiamento Das bandeiras Aqui Em Maringá Onde estaremos Vice-prefeito Edson Escabora Presidente da Câmara E um representante Do 4º Batalhão Da Polícia Militar Vamos acompanhar O Inspetor Espaciário Capitão Cruz Comandante da 4ª Companhia Também conosco Nessa manhã Silvia Regina De Jesus Ferreira Comandante Da Guarda Municipal Também registramos A presença Do Sr. Luiz Henrique Vicentini Representando Doutor Adão Wagner Loureiro Rodrigues O delegado-chefe Da Nona Subdivisão Policial De Maringá Capitão Guerreiro Representando O Colégio Da Polícia Militar Coronel Antônio Tadeu Rodrigues Presidente do Consegue O Conselho Comunitário De Segurança Professora Isabel Cristina Domingues Soares Lopes Representando Núcleo de Educação O Sr. Sérgio Portela Gerente Regional Da Sanepar A Mauri Donadon Leal Vice-presidente Silvamar E representando Neste ato A Casa Civil Doutor Lucas Eduardo Savoia de Oliveira Presidente da Sociedade Médica de Maringá O Sr. João Aguiar O Sr. João Aguiar Representando o Sinduscom Noroeste Robinson Patrone Presidente da Software Vair Maringá Doutora Jacira Martins Presidente do Lions Club Maringá Cidade Canção William Porfirio Representando o deputado Estadual do Carmo O Sr. José Rodolfo Representando o vereador Alex Chaves Também registramos a presença Dos nossos secretários Érica Barbosa De Obras Públicas Fernando Rezende Superintendente do Aeroporto Francisco Favoto Da Secretaria de Trabalho Renda e Agricultura Familiar Ivan Quartaroli De Segurança Pública Marco Antônio de Azevedo Do Meio Ambiente Bem-Estar Animal Sandra Regina Barbosa Da Assistência Social E Terezinha Pereira Da Políticas Públicas Para Mulheres Também registramos a presença Do vereador delegado Doutor Luiz Alves Nós agradecemos a apresentação Da Banda de Música Do Quarto Colégio Da Polícia Militar Peço uma salva de calmas Para eles novamente A banda iniciou Suas atividades No dia 20 de março De 2019 Com a iniciativa Regência do maestro Soldado Micael Tarsis Ribeiro Foi formada Por alunos voluntários Que já possuíam A cerimônia De machiamento Das bandeiras Interminado em 2020 O projeto musical Do Colégio Foi expandido Iniciando a modalidade Orquestra Sendo introduzido Instrumentos de cordas Para cerimônias E eventos Que não necessitassem Marchar Atualmente A orquestra Do Quarto Colégio Da Polícia Militar Conta com 21 Alunos músicos Além de uma escola De música Com 14 alunos Iniciantes Que ingressarão Na orquestra Até o final De novembro Deste ano Senhoras e senhores Para marcar esta data Teremos o hasteamento Das bandeiras Do Brasil Do Paraná E vai começar Então a cerimônia Do hasteamento Das bandeiras Neste feriado De 7 de setembro Dia O vice-prefeito De Maringá Edson Escabora Da independência Do Brasil Dizia Edson Escabora Márcio Antônio Todos foram ouvidos Já Perdão Dizia Tenente Márcio Antônio Mas na verdade É um outro representante Vamos acompanhar Márcio Antônio Vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro Música 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 Música